Deus da Guerra lançando hoje e a galera me perguntou Guigão, vale mais a pena você comprar um console ou montar um PC? E será que a gente consegue montar um PC com o mesmo poder de um PS5 Pro? Telegram é a principal plataforma que eu faço monitoramento de mercado Inclusive a gente teve recentemente um PS5, cara, com dois jogos por 3.187 reais o nosso Telegram Essa oferta acabou, mas você não quer perder, fique atento ao nosso Telegram e o nosso Discord ao fórum da comunidade Bacana? Os links estão na descrição Bom, Jogão saindo hoje, com certeza eu vou jogar e vou zerar Não joguei, eu não tenho o PS5 Demora, mas a dona Sony lança, né? E tá dando mole, por quê? Em 2018, quando eu tinha um PS4, comprei meu PS4 em 2017 Em 2018, 10% do mercado de games era PC Hoje em dia está chegando a 30%, mas eu acho que é por isso que a Sony tem lançado também no PC Vamos combinar, né? Eles não são bobos, você acha que a Sony é boba? Se ela vende 20 milhões de cópias, ela tá ignorando 6 milhões de vendas no PC Então eles não são bobinhos, não Tá demorando? Tá, mas vai chegar uma hora que eu acho que vai ser day one Porque o PC é uma plataforma para entusiasta Será mesmo? É, por exemplo, o console, você liga na tomada, aperta um botão, ele liga Aperta um botão, você baixa o jogo Automaticamente ele instala e até já lança na tela para você Então é muito prático um console Console você não precisa, é muito assim, mastigado Já o PC é uma coisa um pouco mais complexa Depende você, às vezes, instalar o Windows Atualizar o Windows Atualizar o Driver Configurar o jogo Então é um pouco mais complexo Para uma pessoa mais casual O cara que trabalha o dia inteiro ali Quer chegar em casa e só jogar O console pode ser mais prático Pode ser mais simples dele ter essa experiência Porém, o console tem os seus problemas Como ele não te dá a oportunidade de personalizar a sua jogatina Então ele que vai editar a taxa de quadros que você vai jogar na maioria das vezes A qualidade gráfica também é predefinida Então você não tem tanta liberdade assim O custo do jogo no console é bem mais caro Esse jogo aqui no lançamento foi lançado, acho que é 400 reais no PS5 400 conto O lançamento no PC está 224 É quase a metade do preço Ah, mas ele saiu já tem um tempo Tá, mas é lançamento no PC E o lançamento da Sony no Playstation É praticamente o dobro Além disso O PC você joga de tudo Você vai jogar os jogos não só da Sony Mas também da Microsoft E até da Nintendo via emulação Inclusive a Nintendo Ela perde 30% de receita por não lançar os seus jogos no PC Né, dona Nintendo Pô Mancada, né cara Poxa Então É aquilo Console Ele te dá a simplicidade A praticidade Pra você jogar Ok Para uma pessoa muito leiga Ou sem tempo nenhum Pode ser uma opção Que ela acha Mais prática Já o PC Ele é um pouco mais trabalhoso É, porém Você paga mais barato Não precisa pagar Pra jogar online Né Não tem a questão De assinar Gold E a PSN Pra você só jogar online Não existe isso no PC E É mais barato os jogos Além da diversidade Que você tem de plataformas Então o PC Eu hoje Acho bem mais interessante Eu já fui do time Em 2017 Os 8 Que eu achava Console mais interessante Porém Depois que eu comprei um PC Que eu montei um PC E comecei a brincar Na minha loja Com gráfico integrado Ainda da AMD Cara Eu vi Poxa Mas o PC Ele te dá muito mais opções Tudo bem Que você tem que configurar Uma coisinha aqui E ali Mas Trocou uma plaquinha de vídeo Você já Subiu de patamar também O console Você fica preso Aquilo que o console tem Então tudo tem os seus prós E os seus contras Hoje o PC Eu acho bem mais interessante Eu vlogo hoje No PC Na Smart TV Da minha sala Em 4K E é uma experiência sensacional E não me dá muito trabalho É basicamente Baixar o voo Carregou Tá na tela E eu coloco ali Eu posso Predefinir a minha jogatina Se eu quero 60 quadros 70 quadros O que eu quero 100 FPS Eu quero tudo no ultra Tudo no alto Eu quero usar o iTracing Ou não Quer dizer Você tem Infinitas possibilidades Hoje Num PC Mas o PC Custa muito mais caro Do que um console É isso que eu vou tentar Te mostrar Nesse vídeo Hoje eu acho Bem mais interessante Você economiza A longo prazo No PC E o upgrade No PC É mais barato Que o console Eu vou te mostrar Isso agora Bom Para a gente Simular um PS5 Pro Eu selecionei A 7800XT Da Asrock É uma placa Que teoricamente Ela tem o mesmo poder Do PS5 Pro Ou até um pouco Mais forte Então nós não vamos perder Em nada Lembrando que o Kabun Está dando frete grátis Para boa parte do Brasil Fonte para essa placa De vídeo Eu recomendo A Pichal Nido 750W Inclusive A Pichal Ela liberou O parcelamento Em alguns produtos Em até 6 vezes O preço à vista Que é uma coisa Muito interessante O processador A gente selecionou Aqui o 5700X Que é um processador Octa-core DMD Inclusive Ele opera Num clock Mais alto Que o PS5 Pro 1199 Placa-mãe Pichal Danuri B550MPX Que é uma excelente Placa Para esse processador Vai dar um bom Casamento Memórias Eu selecionei A Team Group 8GB 3200 CL16 Vai dar um bom Casamento também Pelo menos Dois módulos De 8 Um Dual 16 Já tem de bem Para a proposta Desse PC SSD Lexar Com a leitura De 7500MB De 1TB Aqui é um único ponto Que eu não vou simular Como console Porém Você pode depois Colocar um segundo SSD Caso você queira Ou um SSD SATA Alguma coisa do tipo Para complementar Esse espaço Gabinete É bem pessoal Essa placa de vídeo Ela é de 27cm E esse gabinete Tem a capacidade De suportar A placa de vídeo Até 35cm Então eu peguei Até um gabinete maior É um gabinete Da Leon Lee Que eu gosto muito Dessa marca Com excelente qualidade Com duas fãs Já entregando Um bom airflow 349 Agrada o preço Para mim Tá Então vamos começar A brincar aqui Então a placa de vídeo Ela é 3499 A fonte Ela é 374 A placa mãe Ela está 399 E o processador Está 1199 Memória Está 129 É duas memórias Que a gente usa O SSD Ele está 599 E o gabinete Ele está 349 Então a gente tem Um PC simulando Um PS5 Pro Por 6.677 reais Tá A placa Ela vai empatar E ganhar Do PS5 Pro 6.600 O preço Estimado Do PS5 Pro Chegar no Brasil Está nessa faixa Entre 6 A 7 mil reais Então sim Hoje você consegue Montar um PC Com o potência O poder de um PS5 Pro Na mesma faixa de preço De um PS5 Pro Qual você escolheria Comprar um PS5 Pro Ou montar esse PC Que a gente customizou Na mesma faixa de preço É aquilo O PC Ele te dá mais liberdade De você customizar A sua experiência Eu quero jogar A 60 quadros A 75 A 100 quadros Eu quero jogar Com tudo no ultra Com tudo no alto Com o Day 3 Ou não Você brinca E faz o que você quiser Além de você jogar Não só aquilo Que a Sony tem O que a Microsoft Tem O que a Nintendo Tem E os jogos também Que são exclusivos Para PC Quando a gente fala Também de competitivo Ah eu quero jogar O Warzone Fortnite O PC A gente sabe Que o mouse e teclado Ele vai ganhar Com relação ao input lag De um controle Então isso também É uma coisa bem relevante Pro player Geralmente usa PC Então um outro ponto Que você tem que Considerar E você pode jogar Tanto no monitor Quanto na Smart TV Normalmente também Através do PC Então No meu ponto de vista O PC Ele é mais completo Ele é mais interessante E você fala assim Mas é possível Montar um PC Simulando um PS5 Base Com o mesmo preço Não O PS5 Pro A gente conseguiu Já o Base Não Porque a placa de vídeo Que vai ser próxima A um PS5 Base E a gente seleciona Aqui a 6750 XT Porque na verdade A placa de vídeo Do PS5 Base Ela seria uma 6700 comum Mas a gente não tem A 6700 comum No mercado Então a gente vai Selecionar a 6750 Que é uma placa superior Então vai te entregar Uma performance Até um pouco melhor Que é o PS5 Base Ela está 2.300 Que significa 1.200 reais a menos Da placa do PS5 Pro Então a gente vai Pegar a nossa calculadora A gente vai remover Aqui 1.200 reais Por 5.400 Você tem um PS5 Padrão Tá Porque basicamente Vai trocar Só a GPU Nesse caso Então você vê Que o PS5 Padrão Ele Em ofertas pontuais Porque o preço médio Vai oscilar De 3.500 a 4.000 reais Mas em ofertas pontuais Você chega a pegar Até por 3.000 reais Um PS5 padrão Então Quando a gente monta um PC Simulando um PS5 padrão Ele realmente vai sair Mais caro Porém No entanto Todavia Você já tem o PC Tá Vai lançar um PS6 Geralmente Você vai trocar Só a placa de vídeo Então Acaba que Para quem tem um PC E quer se manter atualizado Vai sair mais barato Porque Se hoje Um PS5 Pro Está na faixa De 6 a 7.000 reais Imagina um PS6 Será que vai vir Para o 8.000 É quem já tem um PC Vai trocar só A GPU E ele vai poder Revender a placa dele Para amortizar Esse upgrade Então Para quem já tem um PC Sai mais barato Sai bem mais barato O cara fazer upgrade O cara evoluir A plataforma Porque o cara Simplesmente Ter um console Ter que comprar Um console novo Porque se hoje A gente tem Um PS5 Base Na faixa De 3 a 3.500 Você vai revender Ele na faixa De uns 2.5 Mais ou menos Mas aí 2.5 O PS5 Pro Está custando 6 a 7.000 reais Olha o valor Desse up Você vai gastar 4 contas a mais Se o cara Ele tem Um PC Com uma placa Que simula O PS5 Base E ele quer ir Para o PS5 Pro A diferença É 1.200 reais Ele vai vender Essa placa aqui Para uns 1.800 reais E ele vai fazer Inteira Para pegar Essa daqui Então ele vai gastar Uns 1.700 reais Então O upgrade Para você Que está no PC Ele é mais barato Do que o upgrade Do console É isso que a gente Tem observado E a tendência É essa Então embora Montar um PS5 Base É mais caro É Mas quando você Precisa upar Para você chegar No PS5 Pro Ou no PS6 Vai ser mais barato Porque o console No lançamento Ele está Muito inflacionado Então Tem esse outro ponto Também O upgrade No PC Ele está Cada vez Mais interessante Do que o upgrade De console Para console O custo Benefício O investimento Que você tem que fazer Para você sair De um PS5 Para um PS5 Pro No PC É bem menor Do que você Trocar de console Entendeu E tem essa questão De não pagar Para jogar online Jogos mais baratos E você ter Todas as plataformas Num lugar só Então apesar Do PC Ele ser um pouquinho Mais complexo Precisa de instalar Windows Instalar driver Instalar o jogo Configurar o jogo Ele te dá Todas essas vantagens Hoje eu acho O PC Bem mais interessante Mas eu quero saber De você Comente aí Deixa seu like Comente aqui embaixo Quero ver a sua opinião Ela é muito importante E aquele abraço E aí